Fala galera, belezura? Então tá bom, vamos falar hoje um pouquinho sobre talentos na pre-season 6. Os talentos estão sendo modificados pet a pet, justamente a pré-temporada serve pra isso, pra que sejam ajustados, façam esses ajustes. Então, com certeza sempre vai ter coisa mudando aí, até que realmente começar a temporada, que é quando eles param meio que de mexer nos talentos, ok? Mas vamos passar um pouquinho, o pessoal tá me pedindo bastante aí os talentos, então vamos passar um pouquinho aqui dos AD Carriers nesse vídeo, ok? Bom, vamos lá, AD Carrier de crítico, eu uso de 18-12, ok? 4 usar de ataque, gosto do banquete, gosto aí de restaurar 20 de vida, ok? Eu acho que dá um certo sustento, eu não gosto muito de arriscar na espada de dois rumens, eu não gosto, ok? Porque você causa e recebe 10% a mais de dano, então eu acho, eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu prefiro usar o banquete, ok? Vampirismo, sempre muito importante, sustém, ok? Caçador de recompensa aí, causa 1% de dano pra cada campeão único que você abateu, certo? Você pode usar esse aqui? É, pode, só que você, o ADC geralmente não tem nenhum tipo de CC, lentidão, esse tipo de coisa, então eu prefiro caçando recompensas. Golpes demolidores, que é penetração de armadura, logicamente, e sede de sangue do mestre da guerra, ou seja, seus acertos críticos vão te curar. Muito bacana, eu gosto, é a build praticamente que eu mais uso. Essa build seria pra quem? AD Carriers que focam em crítico, ou seja, Graves, Jinx, Tristana, correto? São AD Carriers que focam no crítico. Bom, vamos aqui falar então dos AD Carriers Fervor. É igualzinho, vocês podem ver que é igualzinho, não vou falar tudo de novo. Aliás, eu não falei da parte aqui dos 12. Deixa eu falar então já aqui, aproveitar aqui o fervor aqui. 5% de armadura e resistência mágica adicional, prefiro do que regeneração de vida. Pele rígida, recebe aí 2 de dano a menos, ok? Os escudos, cura, pá, roubo de vida, ficam mais fortes. Eu prefiro do que começar aí com um pouquinho mais de vida, tá certo? Eu acho que dá muito pouco. 45% de vida, eu prefiro me afastar um pouco mais, dar uma recuperada na vida. Porque eu prefiro usar perseverança. Ou seja, 50% de regeneração de vida, aumentando para 200% quando tiver com menos de 25% de vida. Ou seja, se tá com menos de 25%, você vai dar um up na recuperação, você já vai conseguir ali mais aí o roubo de vida e tal. Só que você vai conseguir recuperar sua vida bem rápido. Então, por isso que eu prefiro usar esse mais este. E aí eu uso esse aqui ao invés desse. Porque essa recuperação aqui é muito pouca, então eu prefiro ter um pouco mais de armadura, correto? E a diferença só é aqui o fervor da batalha. Aqui o resto é tudo igual. Você gera acúmulos de fervor ao atingir campeões inimigos com ataques e habilidades. Seus ataques causam de 1 a 8 de dano físico adicional a campeão inimigo para cada um de seus acúmulos de fervor. Máximo de 10 acúmulos, dando um calculado com base em seu nível. Recarga campeões inimigos gera 1 acúmulo de fervor, 2 para campeões corpo a corpo e causa dano a inimigos como habilidade e gera 2 acúmulos de fervor. 2 segundos de tempo de recarga, acúmulo de fervor tem duração de 6 segundos, tá? Essa aqui é mais para Twitch, Vayne, campeões que não são focados em críticos, são focados em ataque speed, correto? E agora saiu aí, a galera tem usado muito. Eu não testei, não joguei, tô sendo bem sincero com vocês, pretendo testar, que é essa build aqui. Eu coloquei aqui só pra poder mostrar pra vocês que seria focar no decreto do Senhor do Troval. Tá todo mundo usando isso aqui pra tudo. Pois é. Uso aqui fúria, uso banquete, vampirismo e uso opressor. Opressor não, perdão, coloquei aqui errado, vocação de recompensas. Eu não tinha visto que eu colocasse errado. Eu prefiro esse do que esse. Aí você vai pra Selvageria, ok? Que você vai ataques e habilidades de alvo único que causa um ciclo de dano a tropas e monstros. Pode usar isso aqui? Pode, mas... Eu não vejo muito motivo assim, sei lá. Biscoitinho, pra você ter ali um... Recuperar um pouco de mana, porque tá bem complicado mana no early game. Você vai usar o Impiedade aí pra dar mais 5% de dano a campeonato com menos de 50% de vida. Jogo perigoso, pra você poder restaurar aí 5% da vida em mana gasta. Penetração de armadura, ok? Você recebe um pouco de penetração de armadura. E o Decreto do Senhor do Trovão. Seu terceiro ataque ou habilidade de um campeão inimigo invoca um relâmpago. Causando dano mágico na área. Dano 10 por nível, mais 30% do seu dano de ataque adicional. E 10% do seu poder de habilidade. Fins, segundos, tempo de recado. Preciso nem dizer que isso aqui pra Vene fica um... Enfim, né? Vocês já entenderam o negócio. Então, o pessoal tem usado muito isso aqui. Eu vejo pouca gente hoje usando com fervor. Usando aí a árvore de fervor. E eles têm focado realmente aí no Decreto do Senhor do Trovão. Não testei. Vou testar. Eu procurei bastante. Vi que o pessoal tava usando e tava pra poder trazer pra vocês. Ok? E as runas? Eu não vi, não ouvi. Pelo menos na minha parte, eu não fiz nenhuma alteração. Não vi ninguém fazendo alteração aí em questão de runas. Eu uso aí 12 de essência mágica. Aquele 1% ali de crítico. 14 de velocidade de ataque. Armadura e dano físico. Eu gosto disso daqui pra todos os meus ADCards. Todos sem exceção. Então, eu não vi... Assim, tem gente que usa com alguns valores um pouco diferente. Mas, em sua grande maioria, todos usam velocidade de ataque. Ok? Eu, realmente, me faz falta velocidade de ataque. Tem amigos meus que não usam. Preferem focar em dano ao invés de velocidade de ataque. Eu gosto aí, principalmente por causa de farmar e tal. Eu tenho um certo problema com isso. Eu preciso desse ataque speed aqui pra poder conseguir farmar. Então, eu não vi nenhuma mudança. Não houve alterações nas runas, por enquanto. Ninguém falou nada. Então, eu acho que, provavelmente, se eles não mexerem em nada, não vai ter alteração na questão de runas aí para o próximo ano. Ok? Então, se você gostou, deixa o seu like. Compartilha, que é muito importante. Ajuda o canal a crescer. O seu like, o seu compartilhar. Comenta o que você está achando. Se você está usando alguma coisa diferente, comenta lá. Fala lá. Até que eu prefiro usar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, runas e talentos, é uma coisa muito pessoal. Correto? Às vezes você prefere usar isso ao invés daquilo, porque você faz mais isso do que aquilo. Entendeu? Porque a outra pessoa, não. A outra pessoa faz mais aquilo do que isso. É mais ou menos por aí. Eu tenho trocado muito de um campeão para o outro. Eu vou lá, mudo uma coisa ou outra para poder encaixar melhor com aquele campeão. Então, depende bastante aí do campeão que você está usando. Mas isso aqui é uma página, um tanto quanto genérica, para vocês terem uma noção, uma ideia. Ok? Então, a gente se vê no próximo. Fui!